Se você começou como social media, tá na luta do dia a dia e tá cometendo vários erros, ou tá achando que tá tudo mil maravilhas, nem tá percebendo que durante o seu dia a dia de trabalho tá tendo errinhos que podem prejudicar o seu trabalho como social media, e eu quero te falar sobre isso nesse vídeo. Vem cá! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Keyla Neves, e nesse canal você aprende tudo sobre gestão de redes sociais. Então, se você não é inscrita ainda, eu já quero te convidar a se inscrever. Porque se você é um social media, ou se você é um criador de conteúdo, ou se você é um influencer, se você gera conteúdo nas redes sociais, todo o conteúdo desse canal vai te ajudar a criar conteúdo, aumentar o engajamento, aumentar seguidores, a fazer o seu perfil crescer. Então é bem importante que você seja inscrito. E toda semana tem vídeo novo nesse canal também. Mas bora lá! O meu papo hoje é com você social media, e eu já vou falar que é apertão de orelha, tá? Eu vou falar sobre cinco erros, mas eu sei que tem muitos errinhos básicos do dia a dia, que se você estiver cometendo, a gente precisa resolver nesse vídeo, tá? Precisa resolver essa semana, que agora é um probleminha, mas logo vai ficar um problemão. Erro número um! Olha, gente, até uma vergonha falar esse erro, tá? Esquecer de fazer o post do cliente. E isso eu quero até estender com outras coisas. Esquecer de colocar o cronômetro pra live, esquecer de colocar um link na bio, né? Um link importante. Sabe? Esquecer coisas básicas na criação de conteúdo. Coisas que vão fazer o seu cliente vir te cobrar. Ah, não esquece o post. Sobe o cronômetro da live? Sobe o link, aqui tá o link novo. Ah, não esquece de subir a pistola. Se o cliente tá toda hora falando isso pra você, você está cometendo um erro. Você é um prestador de serviço, você não é um funcionário do seu cliente, onde ele tem que ficar fazendo a gestão do seu trabalho. Pelo amor de Deus, não é isso. Então, use aplicativo, use agenda, planner, anota as informações, vai dando check pra você não esquecer informações importantes. E quando eu falo de você anotar, eu tô falando assim, ó, tá fazendo reunião com o cliente? Ele falou uma coisa, anota. Ele falou outra coisa, anota. Não fica assim, ó, ah, tá, não, tá aqui tudo na minha mente. Não vou esquecer nunca. Vai esquecer, amiga. Isso é um erro que pode te atrapalhar lá na frente. Vamos ser mais organizados em relação à anotação de tarefas. Segundo erro, tem muito a ver com essa questão de não tá bem planejado, sabe? Fazer um post rapidinho. Ai, meu Deus, esqueci o post do cliente hoje, não sei o que fazer hoje, não tem um planejamento, ou ele vai lá e faz de qualquer jeito, tira print de qualquer jeito, faz um post sem estratégia, não tem uma estratégia de início, uma estratégia de capa, de conteúdo, uma estratégia de legenda, uma estratégia de CTA, né? Você que não sabe o que é CTA, call to action. Tem vídeos aqui nesse canal explicando como fazer uma legenda de maneira estratégica. Então, se você, em alguns momentos, nem que seja uma vez por semana, você tá percebendo que você tá se perdendo e postando de qualquer jeito, você tá deixando de ser um social media estratégico pra ser um postador de post. E isso é um grande problema. São errinhos que lá na frente vão fazer o seu diferencial não chamar tanta atenção assim. Terceiro erro, gente, ó, e isso é muito importante. Lembra dos 12 passos da gestão de redes sociais? Então, tem o terceiro passo que é arrumar a casa, que é quando o cliente chega e aí você vai lá, arruma foto de perfil, arruma bio. Anja, fala um pouquinho baixinho. Um pouquinho só, um pouquinho só. Então vamos lá, você arruma foto de perfil, arruma bio, arruma o post, tudo isso você organiza pro perfil do cliente quando ele chega, certo? Só que aí no decorrer do tempo, vamos lá que o seu cliente tá há três meses com você, quatro meses com você, e às vezes teve algumas alterações, e aí você simplesmente, ah não, já fiz lá no primeiro mês, não tá nem aí, não se preocupa com os destaques, não se preocupa com a foto de perfil, não se preocupa com o link, principalmente o link, o agrupador de link, que é aquele link que a gente coloca lá na bio, sabe? Quando você clica e aí aparece uma página com outras opções pra você, às vezes, entrar no YouTube do cliente, entrar numa página de vendas, e aí você não atualiza isso. Isso é um grande erro, porque às vezes o cliente deixa de vender porque o link não tá atualizado, o cliente deixa de ter mais audiência no YouTube porque o link não tá atualizado, e aí, o que você tá fazendo que não fez essa alteração? Que é básica, se você tá errando nisso, assim que acabar esse vídeo, mulher, assim que acabar esse vídeo, homem, você vai parar tudo e vai ajustar o link do perfil do cliente, pelo amor de Deus, tá? Porque esse erro, olha, não é tão pequeno não, já é um erro um pouco grave. Um quarto erro muito importante que você precisa parar de fazer, que é não deixar o perfil do cliente humanizado. A gente que é social media, a gente tem um potencial de entrar no perfil do cliente, fazer todas as mudanças e fazer um monte de post, um monte de stories, sem perceber que o cliente não tá tão ali dentro do Instagram. A gente não pode esquecer que pra uma rede social dar certo, precisa ter energia do social media junto com a energia do cliente. Isso aqui não pode tá assim, não. Nem assim. Então tem que tá os dois juntinhos, tem que tá na mesma medida. Se você gasta muita energia no perfil do cliente, e o cliente não gasta a mesma energia, não vai ser um resultado incrível, porque você precisa da energia do cliente. O gestor, o social media, ele é pra potencializar a energia do cliente. Não é pra você substituir o perfil do cliente. Esquecer o cliente, sair fazendo post, sair fazendo o que a gente pergunta, aí as pessoas já nem se conectam tanto, fica um pouquinho mais difícil pra vender, fica um pouquinho mais difícil pra fazer as pessoas se interessarem, às vezes, por uma semana de live, porque já não tem um relacionamento com o cliente ali nos stories, ali no post. Então isso é um ponto de atenção, tá? Vocês estão anotando os erros? Tem algum erro aí que já mexeu com o seu coração e falou, meu Deus, eu tô fazendo isso? Tá acontecendo algum erro? Então coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Porque se tiver aí um erro que vocês estão cometendo muito, eu vou fazer um vídeo só sobre esse erro. Então coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Vamos pro quinto erro, que é você tá toda hora vendendo. Você já não humaniza o perfil do cliente. E aí, entra no perfil dele, todo dia tem um link de venda, todo dia você tá oferecendo algo, ele começa a gravar um vídeo e ele já começa a vender. Eu já tive uma cliente assim, que eu tinha que dar, tinha que chegar pra ela e falar, olha, o finalzinho do vídeo ficou muito vendendo, o próximo, vamos cuidar. Porque ela começava a falar, 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 daí chegava no final, ela falava, ai, eu tenho curso assim, 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 assim. Tem que cuidar, tudo precisa ser na medida certa, porque o Instagram, ele não é uma rede social pra você vender. O canal de captação de clientes é o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo eleva o nível de consciência das pessoas e aí, as pessoas, elas vão se interessar pelo seu produto. O Instagram é uma forma de você disponibilizar o marketing de conteúdo, assim como é o YouTube. O YouTube, eu tô aqui elevando o seu nível de consciência. Então, tem que cuidar pra você não tá toda hora vendendo e deixar o perfil, ao invés de se relacionar com as pessoas, tem que ficar um perfil de venda e ficar difícil pro cliente te acompanhar, porque toda hora tá vendendo, e aí fica um saco. Não é legal. Bastante atenção nisso, tá? Bom, gente, esses são os 5 erros que eu listei pra esse vídeo. Mas eu vou fazer um parte 2, porque eu sei que tem mais erros que podem estar atrapalhando o seu dia a dia de produção de conteúdo, seu dia a dia de gestão de redes sociais. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um beijo pra vocês. Compartilha com aquela amiga, com aquele amigo. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.